Na outra partida de domingo, Paulo de Fronten venceu Barra do Piraí e também garantiu vaga nas quartas. Uma torcida que empurra. Em quadra, duas equipes, uma vaga em jogo. Paulo de Fronten jogando de azul e Barra do Piraí querendo avançar para as quartas de final da Copa Rio Sul de Futsal. Eu acredito muito no potencial do nosso time dentro de casa. Então eu acredito que a gente consiga sair com a classificação hoje. Nos preparamos muito. Estamos muito confiantes que a gente vai conseguir um resultado positivo aqui hoje. Iguais nas ambições, iguais no primeiro tempo. Luquinha e Giovanni marcaram para os donos da casa, enquanto Cadu e Jojo fizeram os gols de Barra do Piraí. Na segunda etapa, Fronten mostrou força e a energia vinda das arquibancadas empurrou a equipe que deslanchou. Pablo, Iago, João Lucas e Magu deram números finais ao confronto. Fim de jogo, Paulo de Fronten classificada 6, Barra do Piraí 2. Jogo muito difícil, né? Tanto que terminou o primeiro tempo empatado, mas conversamos no intervalo, no vestiário, conseguimos concentrar um pouquinho mais no segundo tempo e botar a bola na casinha que era o mais importante para a gente sair com a vitória, né? Infelizmente, ainda pecando nos detalhes. E decisão é detalhe, né? Ano que vem a gente tem uma nova oportunidade, uma maturidade maior, né? E é isso. Eu acho que é o tempo que vai colocar essa rapaziada no lugar que eles merecem. Com a vaga garantida, Paulo de Fronten avança às quartas de final e vai enfrentar a atual vice-campeã da Copa, Rio Claro, ao góis da equipe, na semifinal disputada no ano passado. A gente vai recuperar os lesionados e a gente vai estudar o time de Rio Claro, que é um time muito forte, né? Tem a defesa menos vazada, já estamos sabendo, com 13 gols. Vamos tentar fazer um bom jogo com eles, que a gente consiga sair com o placar melhor para a Paula de Fronten, que dessa vez a história seja diferente, não seja a mesma do ano passado. Você vê, né, Sol? É importante a gente destacar isso. Tanto os jogos de ontem quanto os de sábado foram jogos tensos, decisivos, valendo vaga, com um time que avança e um time que é eliminado. Ginásios lotados e, mesmo assim, a gente teve jogos muito tranquilos, com provocações que fazem parte, mas com muito respeito, com muita responsabilidade da torcida e dos jogadores também. A gente viu nas entrevistas, né, pessoal, parabenizando o adversário. Esse é o espírito da Copa Rio Sul de Futsal. É isso aí. Como ficaram, então, os confrontos das quartas de final, né, dessa reta final já? Vamos lá. Vamos ver aqui no telão, então. Agora está tudo resolvido, né? Vamos lembrar que os times que ficaram em primeiro lugar na fase de grupo já estavam aqui, só esperando os vencedores desses confrontos que a gente acompanhou nas duas últimas semanas. Esse é o primeiro jogo. Jogo de ida, sábado, às duas da tarde, Barra Mansa enfrenta Piraí no Clube Municipal em Barra Mansa. Barra Mansa jogando em casa. Isso, Barra Mansa que eliminou Angra na fase pré-quartas. No sábado também a gente tem Porto Real e Três Ios, mas em Barra do Piraí, no ginásio municipal Jacirabude, com portões fechados por conta de uma punição que Porto Real traz. Porto Real eliminou Volta Redonda nessa fase pré-quartas e agora enfrenta Três Ios. Agora vamos ver os jogos de domingo, domingo às 11 horas da manhã. Paulo de Fronten enfrenta Rio Claro no ginásio municipal Iraci e Gaiara em Paulo de Fronten. Paulo de Fronten jogando em casa. Isso aí, Paulo de Fronten que eliminou, como a gente viu agora há pouco, Barra do Piraí. E também no domingo, fechando as quartas de final, a gente tem Pati do Alferes e Mendes. O jogo vai ser no ginásio municipal Hugo Correia Bernardes Filho em Pati do Alferes. Lembrando que Pati do Alferes, a gente acabou de ver na reportagem, eliminou Resende nessa fase pré-quartas de final. Lembrando que com exceção do jogo de Porto Real por conta da punição, todos os jogos com torcida única, sempre a torcida do time mandante. Depois, no outro fim de semana, a gente vai ter os jogos de volta e aí vão ser definidos os semifinalistas. Mas tudo sobre a Copa Rio Sul de futsal está lá no ge.globo.tvriusul.